Viralizar um Reels no Instagram pode ser um grande desafio pra muita gente, mas... E se eu te contar que isso tem muito mais a ver com técnicas e estratégias do que com a sorte? No vídeo de hoje eu vou te contar os melhores tipos de Reels Se você postar no seu Instagram e conseguir muitas visualizações E, obviamente, com isso também muitos seguidores Porque a gente não quer só visualização, né? Visualização por visualização, isso não importa pra gente O que a gente quer, de verdade, é estourar o nosso perfil e ganhar vários seguidores Então fica comigo aqui nesse vídeo, pega papel e caneta que eu vou te ensinar tudinho Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal Aqui você aprende tudo o que você precisa pra crescer no Instagram E bombar o seu número de seguidores da forma certa Seguidores engajados Então se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito Deixa muito like no vídeo pra me ajudar, porque o like me ajuda demais Com o crescimento do canal aqui no YouTube Então se você acha que eu mereço crescer aqui no YouTube, deixa o like no vídeo pra mim E se você quer aprender mais ainda comigo, corre lá no meu Instagram Arroba MeusG Bonito pra você aprender ainda mais coisas Coladinho lá comigo nos Stories, no Feed, nos Reels, em toda a internet Bom, vamos lá! O primeiro tipo de Reels aí que faz mais sucesso, né? Que as pessoas gostam bastante de assistir, de fazer, é legal pra todo mundo É o Reels que tem a trend do momento Eu, pelo menos, tô sempre postando lá no meu Instagram alertas de trends pra você usar Vou deixar aqui na edição, algum passando Mas você pode pegar lá, alerta de trend Eu tô sempre lá te dando ideia do que fazer nessa trend Como você pode produzir, te dar uma ideia do que postar Então alerta de trend é sempre bom Porque se você consegue adaptar a trend ao seu nicho, meu amor É viralização e seguidores engajados na certa se você souber fazer do jeito certo Então por isso você tem que me acompanhar lá no Instagram Porque eu tô sempre explicando mais sobre as trends do momento lá nos meus Reels O segundo tipo de Reels que sempre bomba também e que além de te dar visualizações Também te traz seguidores se você souber fazer do jeito certo, tá? É aquele Reels de solução Que você aponta o dedo e vai aparecendo uma solução muito rápida É um Reels que geralmente é mais curtinho Tem aí 15 segundos, tem o título estratégico, solução E no final tem o CTA, que a gente chama de Call to Action Chamada pra ação Quando você pede pra pessoa fazer alguma coisa no final do Reels Esse Reels geralmente engaja muito porque as pessoas do seu nicho, elas querem uma solução Então se o teu Reels tiver a solução, você apontando ali rapidinho Como a solução pra um problema que você veio abordar no seu título A pessoa assiste até o final, salva, envia pros amigos Comenta se tiver mais alguma dúvida Vai te seguir pra saber mais daquele assunto que você postou Então um Reels que tem a solução, ele é muito bom pro seu engajamento também Lembrando que no meu curso, no método Meu Reels Viral Eu tô sempre ensinando como você faz pra editar um Reels na prática Como você faz pra postar um Reels do zero Tudo sobre Reels, sobre os meus métodos de viralização estão no MMRV O método Meu Reels Viral Então se você ainda não faz parte do MMRV, tem link aqui embaixo pra você entrar Corre, porque eu não sei por quanto tempo eu vou deixar esse curso ativo, não O terceiro tipo de Reels que você ganha muito seguidor, que você tem muito engajamento É o Reels motivacional Óbvio, se tiver a ver com o teu nicho, tá? Então, por exemplo, gente que posta sobre produtividade Gente que posta sobre autoestima Gente que posta sobre saúde mental Gente que posta sobre dinheiro em casa Vida fitness, né? Esses Reels, né? Esses nichos têm muito a ver com superação Você precisa passar ali por um período de se reerguer e dar a volta por cima Então quando for coerente dentro do seu nicho Você pode fazer um Reels motivacional Por exemplo, no meu Instagram não tem nada a ver aí Reels motivacional, né? Porque eu faço vídeos de dicas de Instagram O que isso tem a ver? Mas se eu ir mais a fundo ali dentro do meu nicho Talvez eu consiga postar um Reels motivacional, né? Porque, ah, pra você crescer no Instagram você tem que persistir Você tem que ter um sonho Você tem que ir atrás, querer crescer Eu posso criar um Reels aí Vindo desse motivo de motivação Pra criar um conteúdo bem legal Pra inspirar a minha galera Então me conta aqui nos comentários qual que é o seu nicho Que aí eu posso te dar uma ideia Se você pode fazer um Reel de motivação ou não Mas se você der seu nicho Então comenta aqui Um outro tipo de Reels também Que é muito legal de fazer Que as pessoas sempre gostam muito É o Reels de meme, né? Você pega ali o meme do momento Então no início do ano teve o Big Brother, né? E aí o Scooby Eu lembro que o meme do Pedro Scooby, gente Era um meme que ficou rodando muito aí na internet E aí que o Pedro Scooby do Big Brother Ficava paralisado assim Pensando no nada assim E aí vinha aquela musiquinha temática dele Desse meme Muita gente que usou esse meme na internet E conseguiu adaptar a um nicho Isso deu muito bem Porque conseguiu boas visualizações Então tenta saber qual que é a trend do momento Qual que é o meme do momento aí Pra você conseguir adaptar esse meme ao teu nicho E postar um Reels com isso também Dá muito certo pra você Vou te falar aqui o último tipo de Reels Que bomba no Instagram Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui, cara É muito vacilo, é muita sacanagem, entendeu? Eu tô aqui ó, me dedicando Postando vídeo Fazendo vídeo pra vocês E vocês não tão nem deixando um likezinho pra mim Não tão nem se inscrevendo aqui Eu sei que a maioria das pessoas Que assistem o meu canal Não é inscrito Sabe por quê? Porque eu tenho acesso às métricas do meu canal E eu vejo lá Que, sei lá Muitos porcentos de vocês que me assistem Não são inscritos no canal Então faz favor Dá um vermelhinho aqui embaixo pra mim Me ajuda nessa Porque eu tô aqui te ajudando Então você também pode me ajudar É uma troca Eu te ajudo, você me ajuda Tô aqui te ajudando a crescer no Instagram E você me ajuda a crescer no YouTube E assim a gente vai se ajudando Então se você ainda não for inscrito Se inscreve aqui Fala lá no Instagram e me siga Arroba Meio G Bonito E deixa muito like no vídeo Porque o like ele me ajuda demais E bom, se você chegou até aqui É porque você quer saber aí Qual que é o Reels O último tipo de Reels Que dá muito bom no Instagram, gente É o Reels de transformação Sabe? Aquele Reels que você tá feia E bate palma E bum Fica linda Maravilhosa Perfeita Ou aquele Reels que você tá andando E assim do nada E você tropeça E cai em Marrocos Só numa viagem em Marrocos Sabe? Então tudo depende muito Do seu nicho também, né? Qual que é o teu nicho E vê se você consegue Adaptar aí Uma transformação Ao seu nicho Mas geralmente nicho de viagem Nicho de maquiagem Nicho de saúde mental Dá pra fazer Nicho de skincare Nicho de look Né? Que faz conteúdo de moda Pode pular e trocar de roupa E experimentar vários looks diferentes Reels de transformação Dá muito certo, gente Vou te explicar por quê Porque você consegue reter a galera Quando você retém a atenção da galera Por mais tempo possível No seu conteúdo Mais o Instagram entrega esse vídeo Pra mais pessoas Então por isso Que Reels de transformação dá certo Porque a pessoa vai ter que ficar assistindo Até o final Pra saber o desfecho desse vídeo Se a pessoa assiste até o final O Instagram fica muito, muito feliz Então se você quer Ter mais visualizações Nos seus vídeos Cara Faça Reels de transição Porque vai dar muito bom pra você Se você não sabe Como fazer essas edições Que você bate palma E transforma E não sei o quê E arrasta o braço E faz o X E tá em outro lugar Se você não sabe fazer Tudo isso eu ensino No método Merriels Viral Tem várias aulas lá Sobre transição Então se você quer aprender Na prática Na tela do meu celular Passo a passo Devagarzinho Bonitinho comigo Vai pro MRV Que eu consigo te ajudar por lá E se você gostou desse vídeo Não deixa de se inscrever no canal De deixar o like pra mim E eu te vejo Nos próximos vídeos